Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou O patô do salto caído no canto da peigadeira O vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com vagas de amor Vestido de serra o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que canto que eu sou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Vou estar de jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Você chegou ao seu destino Eu já nem acento a luz do meu quarto quando vou deitar Porque eu escuro na pele e no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ter mais sapos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que eu sou Vestido de serra o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que canto que eu sou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Vou estar de jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Você chegou ao seu destino Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Obrigado.